O vocabulário dessa aula é muito importante, principalmente para você que pretende viajar e aprender. Esse tipo de vocabulário vai ajudar muito em várias situações e por isso que você deve praticar bastante, mas eu vou te ajudar. E você vai acompanhando principalmente a parte da pronúncia. O entendimento vai estar aqui. E por isso que é importante você fazer a sua leitura em inglês. Não fica traduzindo em português porque o português você já sabe. A palavra e também as frases vão estar aqui. E embaixo o entendimento para você fazer uma simples conferência do que está sendo falado. Mas o objetivo é que você faça todo o acompanhamento e ir praticando bastante. Não é simplesmente assistir a aula. Assistir a aula, praticar, fazer anotações e praticar mais ainda. E na dúvida sobre alguma pronúncia, você vai voltar à aula naquele assunto que você teve a dúvida ou naquela frase, principalmente na pronúncia. Mas eu vou te ajudar como eu tinha falado. Let's go! Eu não vou falar separadamente. Eu vou fazer a junção foneticamente. This seat is mine. 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 Vai repetindo. This seat is mine. Yes. Look at my ticket. Look at my ticket. Look at my ticket. Look at my ticket. Understand? Look at my ticket. Agora a frase inteira. This seat is mine. Look at my ticket. Ok? This seat is mine. Look at my ticket. Look at my ticket. Look at my ticket. Look at my ticket. This seat is mine. Look at my ticket. Vamos para a próxima. Would you mind switching seats with me? Would you mind switching seats with me? Would you mind switching seats with me? One more time. Mais uma vez. Would you mind switching seats with me? Vamos fazer a divisão em três partes fonéticas. Do you mind? Would you mind? Primeira divisão. Switching seats. Segunda divisão. E with me. Para fazer a entonação no final. Would you mind switching seats with me? Agora sim. Eu estou fazendo a entonação. Dividindo em três partes. Para facilitar na hora da pronúncia. Again. Would you mind switching seats with me? Olha a entonação. With me. With me. Vai trazendo para você a entonação. With me. Would you mind switching seats with me? Would you mind switching seats with me? Ok. E a tradução está aqui. O entendimento. É só. Fazer a conferência aqui. E você já vai estar sabendo o que eu estou dizendo aqui. Next. Where are you from? Where are you from? Bem boca cheia no from. Tem que sair assim. From. Não é from. É from. From. Tem sim esse R. Mas é como se você estivesse falando assim. From. From. No from. Você vai falar para dentro. Não para fora. Falando para fora fica assim. From. Vai falar para dentro. From. Ok. Where are you from? 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 Conseguiu? Muito bem. Vamos para a próxima. Next. Please. Could you bring me some water, please? Could you bring me some? Some não é some, é some water. Eu vou fazer a junção aqui, ó. Dessas duas palavras. Some water. Some water. Olha aqui. Junta. Some water. Some water, please? Could you bring me some water, please? Vamos fazer a divisão também em três partes. Facilita muito para pronunciar. Could you bring me, ó. Could you bring me, ó. Essa parte. Some water. E aqui, a entonação de interrogativa. Please. Come on. Could you bring me some water, please? Could you bring me some water, please? E a pronúncia dessa palavra não é bring, é bring, bem boca cheia. Bring. 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 Could you bring me some water, please? Could you bring me some water, please? Could you bring me some water, please? Great. Continuous. My headset is not working. My headset is not working. My headset is not working. 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 My headset is not working. My headset is not working. My headset is not working. Is not. essa é mais fácil my headset is not working my headset is not working now, what time is dinner server? yes? what time is dinner server? what time is dinner server? yes? server, understand? server server vai ficar nessa pronúncia aqui server what time is dinner server? server server and what time is lunch lunch, não é lunch é lunch what time is dinner? what time is lunch server? 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 what time não vai pronunciar assim what time no, vai fazer a junção fonética What time? What time? What time is? What time is lunch servant? Bem assim, é aqui, ó. What time is dinner? Não, what time? E sim, what time? Come on. What time is breakfast servant? What time is breakfast servant? Understand? What time is breakfast servant? What time is breakfast servant? Ok? Continuous. Pre, ó, prefer. I prefer coffee. 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 And I prefer tea. I prefer tea. Ok? And again, coffee. I prefer coffee. Yes, I love coffee. Do you love coffee? Yes or no? But your answer. Yes, I love coffee. No, I don't love coffee. I love tea. Understand? And now, I love coffee. Do you love coffee? Yes? Great. Oh, what do you want? Come on. I prefer tea. I prefer tea. And I prefer coffee with milk. E aqui não é milk. É milk. I prefer coffee with milk. I prefer coffee with milk. I prefer coffee with milk. So great. Come on. I prefer pasta. I prefer pasta. Pasta pode ser macarrão. Fica aí também esse entendimento para você. I prefer pasta. I prefer pasta. I prefer pasta. And I prefer tea can. I prefer tea can. I prefer tea can. Ok. And I prefer tea can. I prefer tea can. I prefer tea can. Prefer. 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 Meio que boca cheia. Prefer. 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 Não vai pronunciar assim. Prefer. Prefer. Não. Prefer. 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 Ok? Prefer. I prefer fish. I prefer fish. I prefer fish. I prefer fish. Great. What time do we arrive in London? What time? No. What time? What time do we arrive in London? What time do we arrive in London? What time do we arrive in London? Understand? Come on again. Brexit. What time do we arrive in London? What time do we arrive in London? Oh, great. Oh, next. What time is this a report name? What time is this a report name? What time is this a report name? What? No. What time is this a report name? 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 What time is this a Okay, it's very signed. What temperature is outside? O sign again. What temperature is outside? What temperature is outside? Temperature. And what is outside? What temperature is outside? E agora é só você praticar tudo o que eu passei. Pronunciar tudo. Porque assim é que vai fazer com que você fale mais naturalmente. E presta atenção nas palavras com R. Porque vai ajudar muito na sua boa pronúncia. Falar corretamente é muito importante para ser entendido corretamente. Pronunciar as palavras corretamente. Mas vai tentando, vai praticando. Porque assim vai melhorando cada vez mais. Você sabe que é possível falar muito inglês. Requer dedicação, força de vontade e muita prática. E eu sei que isso você tem. Thank you so much and see you soon or see you next class. Bye.